Pagaste a um tipo para matar o meu filho? Eu desfaço-te. Não desfaço-te! Tu não passas de um cobrado! Assume-me e fique calado porque é o que fazes melhor! Eu estou farto de aturar o isto! Parem com isto! Isto é verdade ou não? Eu não mandei matar ninguém! Mandaste! Mandaste! Querias vingar-te do Vasco! Como é que eu não percebi isso antes? Tu vais para a cadeia! Tu já devias estar na cadeia! Viste pedir de mim e é para lá que vais parar! Não, não está-te-me em sonso! Acham que este idiota é inocente? Não, é pior do que eu! Sabe o que fez? Sequestrou e denogou a cozinheira durante meses! Manteve-a fechada no moinho para conseguir trair a mulher! Cala-te! Chega! Pois Maria! Rua! Rua? Eu é que vou para a rua! Eu estou farto de ser o bote expiatório desta família! Maria! Vocês são todos uns merdas em telhados de vidro! E só se sabe acusar-me em mim! Maria, está calado! E vai-te embora! Cala-te, tu! Sousa! Tu não falas assim como a minha mulher! A tua mulher é a tua ex-mulher! Aí ficas a saber de uma coisa! Eu fui para a cama com ela e gostei! A Vitória já te contou isto? A Vitória diz que isto é mentira! Responde! É verdade! Mas eu fiz para me vingares de ti! Estás a ouvir? Eu fiz para me vingares de ti! E de tudo o que tu me fizeste com a cozinha! Eu não sei se eu canto a ouvir isto! Só me resta! Pedir desculpa! Pedir desculpa a todos! Desculpa, mano! Foi um erro tremendo! E eu odeio-me! Blankvich! Estás-te a rir! Não estás-te a rir! Tira-me essa merda! Deu só isso da cara! Se queres saber, contigo o que eu senti foi nojo! Nojo! E isso foi aumentando no momento em que eu percebi que foste tu quem matou o marido da cozinheira!